Pessoal, como vocês podem ver aqui, Dragon Ball Z chegou no Fortnite. Demorei pra gravar porque eu tive vários problemas aqui de crash, meu jogo não tava funcionando. Mas agora eu resolvi e já vou trazer um vídeo aqui que você não viu ainda. Você já deve ter visto o vídeo do Goku, do Kamehameha, não sei o que. Mas aposto que você não viu um vídeo ainda com 35 skins do Dragon Ball Z caindo na porrada, apenas na porrada, tá? Aqui, ó. Porradaria franca aqui, ó. Já vou meter uma fusão Ra aqui de Goku com Goku, ó. Toma. Aí, ó. Ó o Vegeta aqui, ó. Brabo. Tá? Então, esse aqui é o vídeo das skins do Dragon Ball Z. Deixa o like, por favor. Comenta qual das quatro skins você prefere. Goku, Vegeta, Bills ou Buma, tá? E vamos lá pra essa partida aqui que só pode cura e picareta nessa partida. Pô, Majin Buu, esse é top. Ou Frieza. Pô, sabe qual poderia ter? Poderia ter o Frieza. Aí, ele se transforma e tem o estilo douradinho do Frieza. Pô, essa é maneira também. Até porque o Frieza ajudou no... No negócio do... Do torneio lá, né? Ele ajudou a empurrar o Vin Diesel pra fora, não foi? Ou não. Assim, eu acho que tem que ter... A verdade é que tem que ter uma skin feminina. Na verdade, o Dragon Ball Z não tem nenhuma grande guerreira feminina assim, né? É... A 18, eu acho que é a mais famosa ali. É... Não sendo a 18... É... Tinha... Uma menina lá que o... O Broly ficou meio oriçado na hora do torneio, não foi? Não, a menina que era tipo o Broly. Não era uma parada assim? Uma loucura dessa? Tinha uma parada dessa. Tem a 18, a Videl, né? É, mas eu acho que a 18 é mais forte... É bem mais forte que a Videl, né? Acho que a 18 faria mais sentido, né? Tem essa Kefla. É, tá. A Pan. O problema da Pan é que ela é muito baixinha, então daria problema de... De hitbox, tá ligado? As skins do Fortnite, por exemplo, Tem skins mais gordinhas e mais magrinhas. Mas uma coisa que não pode ter É uma skin mais baixa do que a outra, tá? Por exemplo... É, digamos que tivesse uma skin... Por exemplo, tá eu aqui, ó. De Goku. Eu tô abaixado atrás dessa banca. É... O cara que tá ali do outro lado, ele consegue me atirar. Porque eu tô com a cabeça pra fora, certo? Se eu tivesse, por exemplo, usando o Mestre Yoda aqui, ou o Kuririn, por exemplo. É... Se eu pego o Mestre Yoda e abaixo, ou o Kuririn, É... Eu teria uma vantagem em relação ao cara Que tá com uma skin tipo Goku. Então, pra não criar vantagem, tem skins menores que não podem vir. Tipo, a Pan nunca vai vir. É, o Mestre Yoda nunca vai vir. Porque eles são pequenos, entendeu? Kuririn também. Nessa lógica, provavelmente nunca teremos Kuririn. Porque senão vai ser uma skin que ela tem vantagem em relação às outras. Controle do ar, tá aí? Tô com frio já. Ah, dá uma ligadinha. Pô, liga de novo. Tá. Oi? Tá, se você quiser ligar também, é isso. É só falar. Look com mochila do Yoda. Então, o Yoda com mochilinha ia ser maneiro. Ia ser usável. Tá ligado? Tá ligado? O Vegeta é anão. Botaram ele com um cabeção pra equilibrar. É verdade. Se você atirar no cabelo do Vegeta, será que dá dano? Mano, agora o Goku... Tá começando a andar. Olha só, o Goku andando no meio da rua. No calor, tá ligado? No calor de realengo, o Goku está se irritando e vai virar um Super Saiyajin 2. Pra aguentar o calor, tá ligado? Só por causa disso. Por enquanto, a vida do Goku aqui tá mansa. Né? Nossa, o Goku tá tranquilo. Mr. Satan? Mr. Satan é meme demais, né? É o Mr. Meme, né? O que é o Picareto do Galax? Sabe o que é o que deve ficar maneiro? Ah, outra coisa. Pô, falei pra não usar lobos... Eu falei, Picareto e cura. Daí tem uma porra de um Vegeta em cima do lobo, né? É brincadeira, né? Uma coisa que ia ser maneira, falaram que vai vir as garras do Wolverine. Sabe o clube desse mês, não é o Wolverine? Falaram que vai ser vendido as garras do Wolverine na loja do Fortnite, tá ligado? Eles vão vender as garras. Imagina o Goku com a garra do Wolverine. Loucuras loucas. Ou o Goku com a mão do Hulk. Fala, Joseph Amorim. Muito obrigado pelo seu sub, Joseph. Tamo junto. Loucuras loucas. É por causa da HQ? É só comprar a revistinha? Ah, eu acho que eu vou comprar na loja. É picareta, não? Pô, alguém compra a revistinha e me dá o código aí. Mais legal. Mas aparentemente essa garra vai vir pra loja também, tá? Quem não quiser comprar a revista pode comprar na loja, tá? Não precisa ser obrigado a comprar a revistinha. A revista demora um século. Tem que pagar frete. Se por acaso eu for no jornalheiro e ver, aí talvez até compre, né? É o quê? É a revista número 3 do Fortnite? É isso? Fortnite Wolverine? HQ da Marvel vs Fortnite Vol. 2. Código Mamute Live. Galera, por favor, usa o código Mamute Live. Pelo amor de Deus. Tudo junto. Código Mamute Live aplicado no Roku HJ mais cedo com sucesso. TMJ Mamuta ou C é foda DMS. Tamo junto, tamo junto. A Guiar André, André Aguiar. Muito obrigado. E, além disso, temos... Caraca, 500 pessoas na live. Se você tá no YouTube e ainda não assiste a live, twitch.tv barra Mamute Live tá papando mosca, tá? E, sim, tem um rumor grande que o Enem... O Enemem... Não, o Eminem vai vir. Eu gosto muito do Eminem. Gosto bastante do Eminem. Ó o Bills. E aí, Bills? Caralho, o Bills é o maior ratão, mané. Ratão safado. Ih, esses Goku aqui tão preparados, hein? Pô, mas sabe... Pô, muito maneiro ter o Goku, o Vegito, o Bills. Mas sabe uma parada que falta? Que eu sinto aqui, assim, ó, no meu coração, assim. O que tá faltando? O Super Sayajin 3, mané. O Super Sayajin 3, ele... Ele é feroz, mano. O Super Sayajin 3, ele é vagabundo, mano. Olha, temos uma Buma, hein? Temos duas Buma. O Super Sayajin 3 é vagabundo, mané. Eu queria o Super Sayajin 3, mano. Eu quero ver quando esses Goku tudo começarem a cair na porrada, mané. Pô, mano, imagina. Tu faz a fusão rato, vira cada... Os dois ficam com a skin do Godita, por exemplo. Por que não estão se batendo? Porque o pessoal vai se bater no final, mané. O pessoal tá... Tá malandro. Eu só vou ativar o Super Sayajin 3 no final. Por enquanto, tô tranquilo. Entendeu? Por enquanto, tô tranquilo. E o Goku jogando com o basquete. Caraca, o lobo, mané. O lobo deu uma só no Goku. Sai daí, lobo. Pega o lobo, pega o lobo. Lobo do caralho. Vai, lobo. É o Jake, mané. É o Jake do Crepúsculo querendo trocar com o Goku. Tá maluco, Jake? Ah, o lobo tá maluco. O lobo veio batendo simplesmente no Goku. Pô, o lobo tá maluco, mané. O lobo tá doidão, mané. Vamos. 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 Virou roleplay, hein? Caraca, que impressionante Olha esse roleplay Aposto que você viu um monte de vídeo hoje, né? Olha como eu mato o Kamehameha Agora aposto que você não viu a porra de um javali Tentando matar 35 Goku Esse você não viu ainda Entendeu? Esse é diferente É diferenciado, né? É o requinte Entendeu? Vou subir aqui pra ter uma visão melhor Olha lá Aquilo ali é a farofa, mané Rafael of Paixão, obrigado pelos 18 meses 1 Bills contra 35 Goku Não, os Goku ali Tá tudo no instinto superior Só os Goku bom Vou me meter aqui no meio e não consigo não Tem que entrar no finalzinho Vamos Vamos pra safe em trenzinho Pelo amor de Deus É a safe do trenzinho Inacreditável E detalhe, quem tá puxando é a Bulma Tá ligado? Simplesmente a Bulma puxando o trenzinho Ai, foderam o trenzinho Eu não consigo meter o trenzinho aqui, mas não Bugou Cara, tem um Vedita, mano Perdão, gente Doutor Gripada Tem um Vedita com cabelo preto De trenzinho Com a mochila da cobrinha Ele não tá nem aí pra nada Tá ligado? Ele não tá nem aí pra nada, mané Ele não tá nem aí pra nada Vamos, Bulma A Bulma é humilde Aí, eu acho que daqui a pouco a porradaria vai começar, hein Acho que daqui a pouco a porradaria vai começar, hein Ó, o Duqueno abriu, mané Caraca, esse Goku aqui mandou, hein Caraca, o cara mandou Deixa eu ver, ô, Goku Você que tá do meu lado aqui Caraca, tu mandou nas picareta, hein Que o Goku come pra caceta, velho Esse cara aqui mandou nas picareta, hein Ó lá, ó lá Dois pedaços de frango Caraca, um genial Genial Estudiram um ônibus Aí, galera Se vocês estiverem me ouvindo Eu vou mandar a planta aqui agora, hein Eu acho que Ó, daqui a 40 segundos Quando fechar a próxima safe Eu acho que já A porradaria já poderia começar a estancar Tá ligado? Inclusive, eu vou tirar as árvores aqui da frente Porque eu quero ter uma visão melhor Da porradaria franca aqui, ó Eu quero abrir aqui o ringue O ringue de luta Meu Deus, isso aqui vai ser uma maluquice, velho Vocês estão prontos pro melhor vídeo Do século? Quebra sombrinha Quebra sombrinha Para Mano, já vou até me transformar aqui Porque eu sei que o bagulho vai ficar louco O bagulho vai ficar louco, mané O bagulho vai ficar sério Ai, vou dar um tiro pra cima Pra saberem que tá valendo, hein Vou dar um tiro pra cima E aí o bagulho tá valendo, hein Se liga Quando eu der o tiro pra cima A porrada tá liberada, tá? Eu acho que é uma boa Cenas fortes a seguir Qual que é o contrário de super? Não tem o Dragon Ball super? Esse aqui é o Dragon Ball nada Nem um pouco super Ó, vou liberar a porrada, hein Tá liberada a porradaria, mané Meu irmão Vem cá, Bios Vagabundo Toma, vagabundo Esse Goku aqui Toma, vagabundo Sai, sai, vagabundo Toma, vagabundo Porradaria comendo Pô, se isso aqui não é igualzinho Se isso aqui não é igualzinho O torneio lá do Dragon Ball super Eu não sei o que que é, mané Ai, meu Deus Ih, tem um patamar de dano Vem cá, vagabundagem Vem cá, vem 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 que tem um patamar de dano O bagulho ficou sério agora Sai, sai, sai Sai, Goku Sai, Goku Tá maluco? Ih, a bulminha A bulminha tá se ferrando, hein A bulminha tá mal, hein O pessoal tá querendo botar a bulminha pra mamar, mané Parou, parou, parou Bate-me não, pai Sai Ih, esse Goku aqui tá com o cara que tá... Ih, não bate-me não, maluco Tá maluco? Tá doidão? Tá doidão? Tá doidão? Tá doidão? Galera, tô começando a levar porrada Tô achando que tá na hora de virar a máquina Pronto Virei a máquina Esquece Vem cá, Bill Meu Deus do céu, velho Isso aqui nunca achava ser o vídeo mais épico da Epic Games Tô vendo Tô esperando pra ver se alguém joga um cura-cura Pra ver se eu me curo na cura dos outros, né Vagabundo Ih, o maluco matou Ih, aquele Vegeta ali Esse Vegeta tá mal, hein Vai mamar Mamou 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 A mamada veio Mamou, hein Fazer uma troca aqui Não, opa Não, 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 não Tinha um Vegeta amarelinho que tava mal, hein Tá sucurando aí, paizão Tá sucurando aí, paizão Tá dando uma curadinha, tá Tá dando uma curadinha, paizão Calma aí, calma aí Ô, 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 ô Ei Pula Posso pressentir A mamada e o caos Porradaria Estancando É agora É agora Com a minha mente Jesus amado Sai, 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 sai Para, 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 Goku Para, Goku Vai morrer, Ju Vai morrer Para, Goku Só para, Goku Meu pai amado Porradaria Tá estancando Eu não tô entendendo Mais nada Sai da frente, sai da frente, sai da frente Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, gente Oxi Vocês tão me irritando, velho Com o Goku Vou a mil lugares Isso aqui vai dar merda Já, já Sonhos, peixinhos Desejamos Comer Ser alguém Com um peixe na mão Maior do que você já tem Liberdade Vai dar merda É só sonhar E curinhas Vamos Parou, parou, parou Sai de perto de mim, paizão Sai de perto de mim, paizão Não chega perto aqui, não Fica longe, fica longe Calma, Goku Come tudo, Goku Come Come gostosinho Cura, cura Cura, Goku Solta Cura, Goku Cura, Goku Cura, 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 cura Cura, Goku Cura, Gokuzinho Cura Cura, cura, cura É isso que eu tô falando É sobre isso que eu tô falando Vai, Goku Mostra pra eles Mostra pra eles É sobre isso, moleque Ah, moleque Tá maluco Tá maluco Porra Vamos Gigante Gigante Esquece O homem A máquina O ganhador do torneio É isso Qual o meu desejo? O meu desejo é que você deixe like Se inscreva Venha pra Twitch E deixe um comentário Esse é o desejo Do campeão Valeu? Tamo junto Beijo Tchau